Eu aqui Lou Design, exclusividade do site Meu Pagode é Massa, fazendo um filme escondido aqui que eles estão ensaiando um novo passo pra música Pega Pra Acabar, e exclusividade Pega logo essa bala ali O cara do controle Agora o dupe é vento de Aquino Saiu, velho Quer dizer que é pra academia ainda, meu filho Fazer um treino com o pé da sua perna outra, o garoto tá Ele tá mais forte, né Tá Eixo Sai do baixo, qual foi? Bora, bora Bota a minóloga isso aí Você Quem manfaliza a bola ali Tá ouvindo, Neve? Tá aguentando a minha ressença Bota agora isso aí Bota a minha ressença Bota a minha ressenta Bota a minha ressença Bota a minha ressIGN Bota a minha ressignia Parou de segurança Pera aí, vamo Pera aí, vamo Bora te errar, vamo Segurança Vamo matar uma bota Ah, vai embora! Depois toma tapa! Ô, vem! Você saiu da fonte, hein? Você tá já na fonte, saia aí! Baixa aí na fonte aí! Aí, mano! Sai daí! Uh! Tratou! Uh! Bora! E você, Onde a dizer o que é o tal Que na favela não sempre morado Mas já vi que saiu Gosta de procurar todo mundo Não vai ter essa massa muito Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ô, Gerson! Salve, tio! Quem erra agora vai ter uma saída de quatro dedos Não, porque eu vim facei esse negócio do... Vete, vete! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí mesmo! Deixa aí mesmo! É esse jeito que vai! Boa! E você, Onde a dizer o que é o tal Que na favela não sempre morado Mas já vi que saiu Que na favela não sempre morado Não, porque eu não me abençoou Mas já vi que saiu Mas já vi que saiu Que na favela não sempre morado o clube faz gostoso! no meu credo! canta aí! e aí pega pra atrasar eu sou o rei pra você eu sou o rei e eu, eu, eu... vai ficar louco tá ficando louco sai Vai lá, perninha Perninha Deixa aí Todo sucesso Nossa, que classe Mais uma Perninha E você Vai ser um papel Que é o papel Vai, cabeçom Vai, mano E você Vai dizer o que é o tal Que na favela você tem morado Mas já vi quem sabe Porra Porra Isso aí Aí Vai chupar isso Oi, Edu Que droga, velho Que droga Que ótimo Ótimo Vai, vai, vai Quando é o meu fone Quando é o meu fone É difícil O trator E você Vai dizer o que é o tal Que na favela você tem morado Mas já vi quem sabe O que é o meu fone Tá, tá, tá Gosta de papo nato O que é o meu fone Mas a galera do que é E você Bruxa, hein? Você tá jogando toda hora, homem? Oi. Viaja, olha aqui, ó. Esqueça lá. Aqui, ó. Vai você no pé. Vai você no pé. Quando a gente se bater, vai você. Tá aí onde, tá? Tá descendo antes, pô? É isso. Isso aí é o ca-ca-ca-vum. Tá, tá, tá. E você vai dizer no canal Que na favela você tem morau Mas na vida é só Vem lá, você tá cantando! Hoje aqui pra curar tudo Não faz alguém falar com o outro Mas agora é do que é suja Já tá com o mesmo piado Só que é novo que fecha, hein? O que vai ser o pregado? Focudo e faz gostoso No meu grito, canta aí! Mas eu vou curar Só que é pra curar tudo A gente se vai fazer Eu vou curar tudo Isso vai pegar Seu pera pra acabar Quando a gente se bateu Mas eu te jantar, eu sou o que? E eu, eu, eu Me te bateia Vamos! E eu, 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 eu Eu sou um E você Isso vai pegar Eu sou um 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 Não, não, não. Já deu. Que, 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 não vamos agora? Eu vou fazer um bom você. Tô no jogo. Tô no jogo. Boa! Boboí ele, oh! Boa, boa, Lú! Caralho, Lú! Caralho, Caralho! Vai, Lú, agora. Começamos! Obrigado.